Oi gente! Tudo bom com vocês? Meus amores, vim falar com vocês sobre 8 novos itens grátis E já vou começar falando aqui com vocês sobre esses 2 novos primeiros itens aqui, gente O primeiro deles é esse capuz rosa que é muito bonitinho E o segundo é essa katana, gente, que fica nas costas, que sério, é muito lindo E pra gente desbloquear esses itens, o que vocês vão ter que fazer primeiramente É alcançar, gente, ajudar aqui a alcançar 4 mil likes nessa experiência Pelo menos até o dia 3, gente, tá bom? E aí sim, eles vão liberar a missão pra gente conseguir pegar esses 2 itens dentro desse mapa Bom, gente, agora os outros 3 itens que vocês vão conseguir nesse mapa aqui Que é um taikon de panqueca E ali, gente, em diário, clicando em 3 grátis, vocês conseguem ver os 3 itens Primeiramente, a gente vai completar essa primeira missão aqui pra poder pegar o óculos E pra isso, você vai vir aqui no livrinho e vai ver aqui, gente, as 3 missões A primeira delas, você precisa ir, gente, até uma lista que fica aqui no meio do próprio taikon Então vocês vão andar até lá Pode seguir esse caminho aqui, gente, esse mesmo caminho que eu tô indo E vocês vão vir, gente, até essa lista aqui onde tem uma tabela com o nome de vários jogadores, né, gente Enfim, que tem o top aqui no jogo E aí vocês vão chegar aqui na frente e vão pular 10 vezes Ou então até aparecer notificação de que você completou a missão Então, ó, pulamos aqui e completamos a primeira missão A segunda, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comprar, gente, 5 vezes a panqueca Que aparece aqui, gente, mais de mil Então, no caso, vocês conseguem comprar essa primeira aqui, ó Que vocês precisam comprar ela 5 vezes, tá? E aí, a gente completou aqui a segunda missão Essa terceira missão, a gente, é meio confusa, tá? Então, eu não entendi direito Mas eu consegui completar ela como? Vocês vão convidar um amigo de vocês aqui, gente, pra experiência Ele não precisa se juntar, tá? Necessariamente Depois disso, gente, só você ficar passeando por aí Entrando, né, no terreno das outras pessoas E aí, quando você voltar, você vai ter completado a missão Depois de fazer as três missões, vocês só vão clicar ali embaixo em reivindicar E vai aparecer aqui pra você comprar o primeiro limited, que é esse óculos E aí, gente, agora pra gente pegar o segundo, né Que é esse item aqui de Halloween que fica no ombro A gente tem que dar aqui, gente, 2 Rebirth, tá? E também alcançar o nível máximo das panquecas Então, como faz? Eu já tenho ali 2 Renascimentos E tudo que eu preciso fazer agora é chegar aqui, gente, na camada 17 Tá vendo? Olha que eu fui comprando panquecas E aí vai juntando até você chegar na última panqueca Então, depois que você chega ali, gente, na última panqueca Vai aparecer aqui já de cara pra você conseguir comprar esse item aqui Lembrando que você precisa ter 2 Renascimentos, tá, gente? Então, tá ali, ó, no cantinho, já tenho 2 Depois disso, você vai ver aqui, ó, você precisa ter essa última panqueca E agora, pra você conseguir o último item, que também é um itemzinho de ombro Vocês precisam ter aí, gente, 15 Renascimentos Então, tá ali, ó, pra vocês renascerem, né, 15 vezes Como faz isso? Vocês precisam simplesmente chegar até, gente, o nível máximo aqui Que vai aparecer aquele botãozinho ali do lado Então, acho que tá ali Renascimento Só você clicar ali e clicar em Vamos Lá Que aí você vai ter mais um Renascimento, gente Lembrando que fazer isso vai zerar todo o seu progresso E você vai ter que começar tudo de novo, tá? Mas cada vez que você renasce, fica mais fácil Então, vocês vão fazendo isso até ter 15 Renascimentos E vai aparecer aqui já pra você comprar esse item Agora, gente, os outros itens Eu estou aqui no mapa do Walmart E no momento ainda tem um item disponível aqui, gente Que é qual, né? É um acessóriozinho, uma pelúcia de abóbora Pra isso, vocês vão teleportar aqui, gente, no mapa E vai aqui, gente, até a área de esportes, né? No caso, não é a área de esportes Vocês precisam ter vindo ali, né, gente? Pra área de... É, de corrida Mas se você não fizer as missões anteriores Vocês não vão conseguir desbloquear pra fazer as próximas E aí, o último item que desbloqueou hoje, gente Era esse gorro aqui, ó De morcego Que você só teria conseguido Se tivesse feito todas as missões anteriores Então corre Que ainda dá tempo de fazer elas Pra pegar esse item, gente E agora, os últimos itens aqui, né, gente? No caso, é esse cabelo verde Que vai estar saindo hoje às 6 horas Nesse mapa E pra você poder entrar nesse mapa Você também tem que estar no grupo deles Que eu vou deixar no comentário fixado Que é esse grupo aqui Se você não estiver no grupo Você não vai conseguir entrar no mapa Então vocês vão entrar no grupo E entrem no mapa Antes das 6 horas da tarde, tá? Porque o objetivo é você ficar 10 minutinhos no jogo E aí vocês entrem um pouquinho antecipado Pra não perder nada Mas enfim, meus amores Esses aí foram os 8 itens Que eu venho trazer aqui pra vocês Não se esqueçam de deixar o like Naquele joguinho lá, gente Pra bater a meta E a gente conseguir aqueles 2 itens maravilhosos, gente Aquela katana É simplesmente muito linda Mas enfim, meus amores É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo